Ô, Vinícius, agora somos nós, então. Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo? Na tela, minha bela e querida Patos de Minas. Onde está Patos de Minas? Está aí, ó, na tela da sua televisão. O céu parcialmente nublado, o sol aparece entre nuvens, 25 graus, agora a máxima de 27, a umidade relativa do ar girando em torno de 56%. Lagoa Formosa e Vazante também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. E aqui, através do nosso WhatsApp, você fala diretamente com a nossa produção, reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas pros nossos entrevistados, faz o seu comentário e participa do quadro Você é o Repórter. E pra quem participa durante toda a semana, nós temos aqui pra sortear pra você na sexta-feira, uma cesta recheada com produtos Copatos, um café C-1000. E pra quem quiser concorrer a uma hidratação facial, é só nos enviar a palavra magras, mas tem que escrever magras pra concorrer, viu? E também tem dois ingressos para o segundo Boteco do Leão, realizado pelo Lions Club Giovannini. O evento será no próximo sábado. Confira agora os destaques do programa desta segunda-feira com a dona Eandra, na tela. Fim de semana prolongado, violento, em Pato de Minas. O adolescente é morto dentro de casa, no bairro Quebec. No mesmo bairro, o jovem é vítima de tentativa de homicídio. Na Avenida Afonso Queiroz, homem que teria ido na casa de desafeto, armado com uma faca, acaba sendo esfaqueado e morre no local. Acusado de homicídio será julgado hoje. O crime aconteceu em 2016, no bairro Coração Eucarístico. Após denúncia no quadro Você é o Repórter, Terreno Dalgar, em Areado, passa por limpeza. E em parceria com a Prefeitura, Unimed inaugura a revitalização da Lagoa Grande. Estes são os destaques desta segunda-feira e ainda tem mais ainda, viu? Tem muito mais ainda no nosso programa. Vamos falar hoje de um atendimento do SAMU. Vamos fazer um questionamento a respeito disso aqui. Teve um entreveiro aí, teve uma reclamação nesta semana, num atendimento aí, num atendimento muito delicado. E a gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa nesta segunda-feira. E aí, Andra? Cadê a Andra? Onde, por onde anda? Boa tarde pra você, dona Andra. Tudo bem ou não? Boa tarde, Gui. Boa tarde pro pessoal de casa. Tô bem sem você. Também. Tudo bem. Final de semana aí, prolongado com o feriado. Mas estamos voltando aí na segunda-feira. Aliás, pra nós não teve absolutamente nada. Serviço, né? Tem que trabalhar. Vamos lá. Serviço. E aí, Gui, completando isso que você disse aí, esse atendimento do SAMU foi questionado em relação a essa tentativa de homicídio que aconteceu ontem no bairro Quebec. Inclusive, tem vídeos aí circulando pelas redes sociais desse atendimento. Nós optamos por não colocar aqui, porque é uma imagem muito pesada. Então, pra preservar a imagem da vítima, o sentimento da família, mas sobre isso a gente vai falar hoje aqui no programa. E outro assunto também que nós vamos falar é sobre a segunda fase da... É desnecessário mostrar esse tipo de imagem daquele vídeo, né? Eu acho que era desnecessário, inclusive, publicar aquilo na rede. Muito desnecessário. Compartilhar, né? É. E outro assunto que nós vamos falar também é da segunda fase da Operação Vicinos. Uma pessoa, um usuário de drogas, teria ido até uma casa utilizada pelo tráfico, teria sido torturada pelo traficante. A família foi chamada aí pra pagar um possível resgate desse usuário de drogas. E a Polícia Civil traz hoje mais informações a respeito disso. Isso daqui a pouquinho também, ainda hoje no programa. Isso é aquele fato, aquela operação lá em fevereiro. E aí a gente teve a primeira fase da Operação, né? E aí essa pessoa que hoje, esse final de semana, foi presa por esse fato aí da tortura contra esse usuário de drogas, ele também era alvo, a casa também era alvo da primeira fase da Operação. Então é a segunda fase ainda do andamento pra essa ação da Polícia Civil, desencadeada aí pela delegacia doutor Érico Rodovalho, que ainda hoje no programa a gente fala sobre esses assuntos. Mas vamos aos destaques aí do final de semana, que a gente teve um fim de semana com muitas ocorrências de embriaguez, mas aqui na nossa região, pelo menos poucos fatos aí envolvendo acidentes. Um deles aconteceu no trevo da pipoca, a gente tem inclusive imagens aí desse acidente. O fato aconteceu que na noite de sábado o motorista se feriu e segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor tentou fazer a alça do viaduto com a intenção de entrar aí na BR-3005, aí ele perdeu o controle, capotou, o carro caiu uma ribanceira às margens do viaduto, o corpo de bombeiros foi acionado, esteve no local, socorreu o motorista que foi encaminhado aí pro hospital regional. Sem maior gravidade aí de outros fatos também que a gente acompanhou, a maioria dos fatos registrados aí pela Polícia Militar Rodoviária foram de embriaguez e a gente muda de assunto agora porque a gente tem esse balanço do que a Polícia Militar Rodoviária divulgou. Então, em relação a esse número dessas ocorrências registradas, então a gente tem aí, foram 835 operações policiais em rodovias, isso em todo o estado, no ano de 2023, de 21 a 23 de abril. Em relação aos presos por crime de trânsito, a gente teve um aumento de 118%, em relação a prisões e autuações por embriaguez, aumento de 26%. Ao todo foram registrados 495 casos. Nós temos então 23 operações de lei seca, foram 675 veículos removidos, acréscimo também de 218%, prisões por tráfico de drogas. Nós tivemos 12, um acréscimo de 10%, foram 11 armas de fogo apreendidas, 5 ocorrências de roubo em rodovias. Nós tivemos 397 prisões e apreensões, um aumento de 28%, foragidos recapturados, um aumento de 6% com 17 pessoas que estavam foragidas e presas. Veículos roubados e recuperados, um acréscimo de 28% com 27 ocorrências. E em relação aos acidentes, nós tivemos uma boa notícia, porque foram 43 acidentes, uma redução de menos 4%. Lógico que a gente não queria que nenhum acidente acontecesse, mas a gente tem a informação então de redução nesse número. E foram 43 acidentes sem vítimas e também tivemos redução de acidentes com vítimas, tendo 85 acidentes com uma diminuição de 11%. Então esse é o balanço divulgado pela Polícia Militar Rodoviária. Tocando em frente, a gente também teve uma informação aí de um óbito de um bebê. Chama muita atenção esse fato. Muitas pessoas aí comentaram esse assunto no fim de semana. Foi um bebê de pouco mais de um mês de vida. Ele morreu no sábado aqui em Patos de Minas. E segundo o que registrou a Polícia Militar, a criança deu entrada na UPA por volta das 15 horas de sábado. Os médicos tentaram em diversas manobras para tentar reanimar esse bebê, mas não tiveram um êxito. E aí a mãe contou que o bebê estava deitado na cama, pálido sem respirar. Chamou a avó da criança, socorreu até a UPA. Então, infelizmente, não teve nada que podia ser feito para salvar a vida desse bebê. Então a Polícia Militar, sendo acionada, fez o registro da ocorrência. O corpo do bebê foi encaminhado para o IML. E aí uma das suspeitas, Gui, é que a criança se engasgou. Mas esse ainda não é o laudo oficial da morte, porque o IML ainda vai divulgar nos próximos momentos ainda qual é o resultado do óbito desse bebê. E a gente vai acompanhar o desfecho desse caso. Para finalizar, nós temos aí... E aí essa questão da morte desse bebê aí, tudo depende do resultado do laudo, da necropsia. É preciso de ter o laudo do IML para dizer, olha, o que é que provocou a morte dessa criança? Isso. Porque não dá nem para pensar se foi alguma coisa, se teve algum problema, se foi negligência. Não dá para saber. É preciso saber primeiro a causa mortes. E aí vamos aguardar aí esse laudo do Instituto Médico Legal. Foi realmente com a morte desse bebê um bafafá danado na cidade? Porque não se sabia, supunha que ele tinha morrido engasgado, né? Mas a gente tem que ter o pé no chão para saber que a notícia é no tempo certo, né? É o negócio é no tempo certo e é o que a gente está fazendo aqui. A Yandra está acompanhando de pertinho o caso, falando com quem tem competência. Falou agora pela manhã, eu estava ali acompanhando ela falar com o Instituto Médico Legal para saber a informação. Porque não dá para... Olha, porque é suspeito... Não. Claro que suspeito qualquer coisa é. Mas vamos com calma aí porque a gente tem que saber realmente causa mortes. Primeiro, antes de tudo, a causa mortes desse bebê. Certo, dona Yandra? Isso mesmo. E para finalizar minha participação, pelo menos por enquanto, a gente teve um caso de um feminicídio na cidade de Paracatu. A gente acompanha as informações do Sputnik, a voz do povo. Esse caso foi registrado no sábado. O autor é identificado como Alessandro, 34 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira. Foi até o local de trabalho dela em um supermercado no centro da cidade. E aí, com uma faca, ele matou a Renata Barbosa do Amaral, de 25 anos. Inclusive, a gente tem esse vídeo aí. Pode jogar aí, Vinícius, para a gente acompanhar. E aí, Gui, o que choca é que o caso aconteceu na frente dos filhos do casal. Uma criança de 6 e outra de 10 anos. Além disso, como a gente está vendo aí, tinha várias pessoas no supermercado que presenciaram a cena aí desse feminicídio. O feminicídio, o autor fugiu em seu carro. E aí, ele se encaminhou até o batalhão da Polícia Militar, onde foi preso. Ele alegou que não conseguia mais viver sem a vítima e que tinha saído de casa determinado a matá-la. A vítima havia prestado queixa. Ele matou a faca, não foi isso, Guiandra? Ah, golpes de faca. É, porque lá, na hora que começar de novo o vídeo, você vai ver. Ele vai entrar ali no cantinho ali, você vê só a mão dele golpeando a mulher com a faca, né? E o mais triste de tudo, na frente das crianças, né? Um negócio absurdo. Olha lá, a mulher estava em pé, ele chegou com a faca, golpeou a mulher com a faca. Criancinha tenta reagir, mas não deu conta, nem podia, né? Você nem podia pedir isso pra ela. E aí, ele saiu, fugiu e foi embora. Absurdo isso aí. Crime ruim, hein? Feminicídio ruim na cidade de Paracatu, viu? Ou aí, Andra? Pois é, Gui, e a explicação, né? Saiu de casa determinada a matá-la, porque não conseguia mais viver sem ela, mas não pensou nos filhos que vão ter que viver sem a mãe. E aí, Gui, a informação pra piorar... Sem a mãe e sem ele, né? É de que a... É, que agora ele vai ficar preso, a gente espera isso, né? E a informação é que a vítima havia prestado queixa, Gui, de ameaça contra o ex-marido no dia 13. Então, o crime aconteceu no dia 22. Menos de 10 dias aí, depois dela registrar esse crime de ameaça, ele ataca ela na época que ela disse que já era vítima de violência doméstica, mas que nunca tinha procurado a polícia. E aí, diante disso, terminou o relacionamento e ele ameaçava ela, porque segundo ele, o que ela alegava aí, nesse registro da ocorrência, é que as amigas dela teriam feito a cabeça dela pra sair do relacionamento. Mas, ainda bem, né? Que essas amigas... O fim foi péssimo, o fim muito ruim, a gente não esperava isso, mas dizem que briga de marido e mulher não se mete a colher, mas eu acho que, diante das coisas que a gente tem visto aí, mete sim, faz denúncia sim, e o que a gente espera é que esse fim não seja trágico como o que a gente acompanhou aí dessa vítima, Gui. É verdade. Assassinato feminicídio na cidade de Paracatu. Aí, André, em qualquer momento você volta trazendo mais informação aqui no nosso programa, acompanhando o que está acontecendo, daqui a pouco nós vamos falar também a respeito desse negócio do SAMU, parece que o pessoal concordou em nos dar uma entrevista, falar sobre esse assunto, até mesmo pra gente explicar como é que é esse atendimento, o que está certo, o que está errado, que jeito que é, como é que é que acontece aí, né? É isso? O pessoal vem dar entrevista pra gente, né? Isso mesmo, Gui. Combinado. Daqui a pouco a gente vai receber três profissionais aí envolvidos com o SAMU aqui em Paracatu de Minas, que vem falar sobre esse fato em si e de outras situações envolvendo o SAMU na cidade. Ah, muito bem. A Yandra volta a qualquer momento aqui comigo, porque agora é hora de falar da Clínica Odontológica Medic+. Aqui comigo o doutor Tiago veio falar hoje sobre implantes, aliás, é o seguinte, doutor, essa posição de ser referência em implante, que é a posição hoje da Clínica Medic+, porque hoje ela é referência. Falou em implante, tem que lembrar primeiro da Clínica Odontológica Medic+, não é isso? Isso mesmo. Como é que é essa posição aí? Pois é, nós viemos construindo isso, né, Gui? Então, nós já estamos aqui no mercado de patos aí, aproximadamente 15 anos, né? Então, como referência na odontologia, e o implante hoje, ele é uma realidade, né? Porque antes o implante, ele não era acessível, né? Hoje a gente consegue acessibilizar um tratamento de ponta, né? Pra quem quer ficar livre da prótese, né? Quem quer ficar livre ali daquele rote. Pessoas, né, que tem outros motivos também, acidentes, né? Alguma coisa que faz você levar a perda de um dente. Mas aquela odontologia antiga era do dente do eu, era remover o dente. Então, tem muitas pessoas nessa condição. Tá faltando um dente, dois, cinco, dez, falta todos, né? Então, nós tornamos referência, por quê? Primeira coisa, é a garantia que o paciente tem. Agora, o mais interessante é que a Clínica Odontológica Medic+, não fantasia esse tipo de tratamento, né? Sim. Ela trata com muita, com muita seriedade essa questão do implante, né? Isso. Primeiro que é saúde, né? Você tá lidando com as pessoas, né? Você lida com um ser humano, né? Então, você tem que observar ele como um todo. Então, o implante, ele é um procedimento cirúrgico, né? Então, ele tem que observar, né? Então, as questões históricas de saúde do paciente, tá? Mas é muito pouca restrição que envolve, né? No caso do implante. E também, como nós temos aí todo o apoio também, né? De equipe médica. Quando você tem uma intervenção, ah, com endocrinologista, uma glicose alta, uma pressão alta, né? Alguma disfunção, alguma alteração. Então, a gente trata isso como uma equipe multidisciplinar. Então, o paciente, graças a Deus, não tivemos nunca nenhuma intercorrência, né? Então, são mais de seis mil implantes instalados, né? Então, nós temos isso registrando em sistema. Nosso atendimento hoje, somente na parte odontológica, mais de quarenta mil atendimentos, ali, quarenta mil pacientes. Então, é uma referência realmente ali, né? Então, uma equipe constante com a gente ali, uma equipe fiel, né? Então, o paciente tem essa segurança de estar ali com a gente, né? Além de toda essa estrutura técnica em relação à questão do implante, tem a questão, tem o mais saudável, né? Que é o bolso, a negociação é muito fácil. A negociação, isso, porque você tem que acessibilizar, né? Levar isso aí ao alcance da pessoa, né? Então, nós temos ali parcelamentos direto com a clínica. E hoje, Gui, eu trouxe, né? Depois eu pedi a Yandra aí, na diretoria, para colocar. Eu trouxe esses vídeos, né? Para as pessoas acompanhar, né? E a gente mostra esses vídeos lá. Então, esse caso aí é um protocolo que você coloca, né? A partir de quatro implantes. Então, é uma prótese fixa ali, né? O pessoal conhece como dentadura fixa, mas o nome dela é um protocolo. Então, tem outra sequência, né? Que vai abrir uma sequência de imagem também. No caso ali, ó, a inferior. Então, esse caso é um caso que você faz com porcelana também, né? É possível fazer um protocolo sobre, com dentes de porcelana, né? Que vai ser fixo ali direto ao implante. Aí, mostrando, né? Como que se faz o implante, né? No caso, o paciente perdeu o dente. Vai fazer aquela lojinha ali no osso. O pessoal acha que, ah, isso aqui é muito profundo. Na média, os implantes têm um centímetro, né? Se você pegar uma réguinha aí, você vê que um centímetro, ele é muito pequeno. O pessoal acha que é grande o implante, não é, né? Porque a animação parece maior. Então, ele vai ali, depois vai o parafuso, fixou, depois vai o dente preso em cima do implante. Tem o tempo da osso integração. Então, esses vídeos, nós temos disponível. Todo paciente que vai lá na clínica e precisa, a gente coloca a animação ali para ele ver como que vai ser feito. Aquilo ali é um componente onde vai. Depois vai o dente de porcelana, nesse caso, unitário. Então, isso aí, você tem toda essa informação. Aí, como que parafusa, né? Realmente, o protocolo, ele é fixo. Dentro dessa prótese, ela tem uma barra de metal que é soldada a laser ali. Tudo com muita precisão. Não pode ter um milímetro de diferença, de folga, né? Então, ela é muito precisa ali. As moldagens, as técnicas e a fixação. Então, o paciente é isso aí. Se precisou do implante, a gente vai mostrar. Caso unitário, caso múltiplo. E essa semana, nós estamos aí finalizando o mês. Abril vai ter o plantão do implante, né? Na quinta-feira. É só você agendar. Também não só o implante, né, Gui? A gente é referência em todos os tratamentos odontológicos. Sim. Você vai avaliar. A gente vai fazer uma avaliação completa, né? Avaliar toda a condição bucal e te passar a melhor condição aí e as opções de tratamento que você tem, né? Muito bem. Na janela das horas, o número 6 e Praça Desembargador Frederico 117, a clínica odontológica Medic+, referência em implante aqui na nossa região. Isso aí, meu amigo. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Até mais, doutor. Até mais. Um adolescente foi morto a tiros dentro da própria casa. O crime aconteceu na tarde da última sexta-feira. Jardim Quebec. O que está acontecendo com esse bairro aí no Quebec? O que acontece com o Quebec? É um negócio assim que mata um e deixa o outro preso para amanhã. Que negócio é que está acontecendo aí com o Quebec, meu Deus do céu? Bairro Jardim Quebec. E você sabe que o pior de tudo nessa situação, você vai ver nessa matéria, a foto da vítima. Uma criança. Ah, é um adolescente. Não, é uma criança. É uma criança. 16 anos, uma criança. A polícia tem suspeitas de quem cometeu esse crime. Na verdade, é o seguinte. Quatro invadiram uma casa que tinha três. Um fugiu. O outro escondeu dentro da casa. E a vítima foi executada sem dó nem piedade. O crime ocorreu por volta das 15 horas no interior de uma residência situada na rua 12, no bairro Jardim Quebec, quando pelo menos dois suspeitos invadiram o local e balearam um adolescente de 17 anos. Jorge Lucas Silva foi atingido na cabeça, perna, braço e virilha por pelo menos cinco tiros, tendo inclusive perdido massa encefálica. Uma unidade do SAMU compareceu ao local e constatou o óbito do jovem, que posteriormente foi conduzido para o Instituto Médico Legal de Patos de Minas. Em relação a esse homicídio consumado lá no Quebec, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, nós já temos a identificação dos autores e contamos agora com as novas diligências para poder localizá-los. O que nós temos é que quatro indivíduos estariam esperando, provavelmente esperando a vítima ou as vítimas saírem da residência. No momento em que essas três pessoas que estavam dentro da casa, a vítima e mais dois amigos, estavam dentro dessa residência, eles estavam saindo. Os quatro autores apareceram, todos eles com armas de fogo, efetuaram os disparos. Um dos amigos da vítima fatal conseguiu correr, foi perseguido, houve um disparo contra esse amigo. Esse autor do disparo retornou e entrou na residência onde já estava a vítima e um outro colega. Lá esse outro colega conseguiu se esconder. A vítima não teve a mesma sorte, foi mais para o fundo da casa. E lá esses quatro indivíduos efetuaram um disparo de arma de fogo e vieram então a ceifar a vítima. Após esses disparos, os quatro fugiram do local e aí começa então a investigação feita pela Polícia Civil, através das informações dadas pela sociedade e também a troca de informações muito importante entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Pois é, isso aí é o seguinte, a polícia não divulga, mas o delegado, doutor Luiz Mauro, segundo ele, pelo menos três dos quatro assassinos já foram identificados. O mandado de busca e apreensão expedido pela justiça foi cumprido, inclusive, com a apreensão de drogas, mas os suspeitos não foram encontrados. Ainda segundo ele, o crime teria sido motivado por desavenças anteriores, mas o nome ou os nomes dos executores estão no bolso do delegado. A gente sabe disso. A própria Polícia Militar já identificou ali na cena do crime, já identificou esses autores, autores de um crime cruel, absurdo. Se tiver imagem, pode rodar aí, viu, Vinícius, para não ficar aqui, esse dois de pausa aqui. Acontece que eles estavam nesta casa onde foi executada a vítima, três amigos ali, nessa casa. Esse aí, ó, o Jorge Lucas da Silva, estava junto com mais dois amigos. Um deles, na hora que quatro, quatro executores invadiram a casa, um deles conseguiu fugir. Teve, inclusive, um disparo de arma de fogo em direção a esse que estava fugindo, mas ele não foi alcançado pelo tiro. Ele conseguiu fugir. E esses dois ficaram dentro da casa, um conseguiu se esconder. Mas essa vítima aí, ó, Lucas, não é isso, Lucas? Jorge Lucas Silva. Esse não conseguiu se esconder. Foi para o fundo da casa. E aí os quatro, não se sabe se todos eles atiraram, se foi só um que atirou. Verdade é que atiraram de revólver, porque não ficou nenhuma cápsula lá registrada, não foi registrada a presença de nenhuma cápsula lá no chão. Então atiraram de revólver. Mas eram quatro que estavam dentro da casa, junto com a vítima, para executá-lo. A vítima foi executada. Tiro na cabeça. Esse foi o que matou, né? Teve mais na virilha, no braço e etc. Mas o tiro da cabeça foi o que matou, inclusive expondo massa encefálica, desse garoto lá no... O Jorge Lucas Silva, lá no chão, na cena do crime. E a gente volta a falar sobre isso. A gente... Tem mais uma tentativa de homicídio também lá no Quebec, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E tem mais um outro assassinato. Outro assassinato é quase uma criança também, no outro assassinato, porque é mais uma pessoa de 23 anos. A menina que foi na tentativa de homicídio, a gente vai falar daqui a pouco também, é menor de idade. E esse Jorge Lucas, 16 anos apenas. O que que uma pessoa de 16 anos fez para merecer ser executado assim? Desavença! Que tipo de desavença? É motivo muito fútil, né? É motivo que não pesa. Aliás, que motivo que pesa para assassinar alguém? Desse jeito, ir lá e executar a pessoa desse jeito. Muito... É terrível esse tipo de assassinato. E é terrível isso acontecer aqui na cidade. E pior ainda é acontecer numa sequência que está acontecendo lá no bairro Jardim Quebec. Os senhores têm notado que esse ano tem morrido gente ali no Jardim Quebec, todos muito novos. E aí o apelo é para a polícia, né? Para a polícia fazer alguma coisa, principalmente a polícia preventiva, porque não é fácil não. A gente ficar anunciando aqui morte de criança, 16 anos. Isso é criança. Esses executores têm que ser... O doutor Luiz Mauro fala aqui, inclusive, que tem que correr atrás para prender, para ver se para a sequência de crime. É isso que a população espera. Prender todo mundo para barrar essa sequência, porque senão fica uma vingança, um atrai e um mata, o outro vinga, o outro revinga e vai embora. E continuou matando. E as vítimas, infelizmente, dessa idade aí, 16 anos apenas, o Jorge Lucas. Uma criança, o Jorge Lucas. Isso dá um pesar. Muito grande. A cidade comenta, quando vê que aconteceu um negócio de, poxa, mas 16 anos. É um... Um incompreensível essa situação. Incompreensível isso aí. Daqui a pouco tem mais, hein? Daqui a pouco nós vamos falar de mais uma tentativa no Quebec, de um assassinato ali na Afonso Queiroz, né? Já, já a gente fala disso aqui, mas tudo gente nova. Tudo gente muito nova, vítima desses crimes aí. Tá na hora de falar para você agora da ProPé Calçados. Aqui comigo, Edmundo. E aí, Edmundo? Tudo bem com você? Tudo bem, Gui. Tudo certinho? Boa tarde, tudo certo. Começando bem a semana. Começando bem a semana. Boas ofertas. Novidade. Só coisa bacana. Me conta aí, diz aí. Boa tarde, pessoal de casa. Tudo bem, né, gente? Hoje eu venho aqui mostrando para vocês ótimas novidades que chegaram nas lojas ProPé Calçados. Vou começar mostrando esse coturno masculino, né? Da marca Ferracine. Olha que opção bacana. Opção toda de couro. Com solado tratorado, né, gente? Então, a opção não escorrega. Tem um solado bacana aí. Tem uma aderência bem bacana também, né, gente? A parte de dentro, toda forrada de couro também. Então, ela é extremamente confortável. E uma opção super leve, viu, gente? Uma opção bem leve também. E também tem um zíper aqui do lado, né, para facilitar a calçar. Opção top, viu, gente? O frio aí, né? E para a Fenamilio que está chegando também. Opção bem bacana. Vou mostrar também essa sandália Anabella da marca Comfort Flex. Olha que opção diferenciada. Essa conta com sistema de elástico aqui em cima, né, gente? Uma opção só de colocar o pé. Super versátil. Toda anatômica, né? O design dela. Uma opção bem bacana. Também a parte baixa emborrachada. Não escorrega. Super leve também. Uma opção top para o dia a dia, viu, gente? E vamos mostrar esse sapato agora social. Olha que top esse sapato também. Opção da Usaflex. Está numa cor super bacana. E você tem esse detalhe aqui na frente, ó. Você pode observar um material diferente. Para quem tem joanete, né, gente? Então, ele vai estar adaptando melhor também. Não vai estar apertando. Vai estar aí calçando melhor. Uma opção bem bacana. Muito confortável também. E essa parte aqui também de dentro, gente. Uma palmilha de gel especial. Onde traz um conforto bem bacana, viu? E agora vamos estar mostrando essa sandália baixinha, né? Uma sandália mais baixa para o dia a dia. Essa também é uma opção Comfort Flex, né? Uma opção ortopédica. Onde tem a parte baixa também, né? A parte de dentro aqui. Uma palmilha especial que traz um conforto bem bacana, né? Uma opção bem top também para o dia a dia. E por último, está mostrando essa papete Beira Rio, gente. Que está na moda aí. O pessoal está gostando bastante. Uma sandália diferenciada para estar saindo. Bem prática também. Ela tem um detalhe aqui de elástico, né, gente? Então é só colocar o pé. Tem palmilha especial, onde dá um amortecimento super bacana, viu, gente? Então não perde tempo e já passa uma das lojas pro pé calçados. Avenida Brasil, bairro Brasil. 1.329, rua dos Caetés do bairro Alvorada, 859. E no mais novo endereço, né? Rua Padre Cadeira, 190 de frente, o Mercado Municipal. Lembrando também do crediário próprio e facilitado. Dividimos em até cinco vezes. Estamos fazendo entregas para qualquer lugar de Pato de Minas. E vamos mandar um abraço especial aqui, viu, Gui? Mandar um abraço especial para o Marcão e para Geraldo, lá na rua Virgílio Borges. Um grande abraço para você, meu amigo. Boa semana. Boa semana. Um adolescente de 17 anos. Veja bem, eu estava contando a respeito de um assassinato no Quebec há poucos instantes. Garoto de 16 anos assassinado lá. Agora, uma adolescente de 17 anos. Vítima de tentativa de homicídio ontem à tarde. Um crime que aconteceu na rua 17, também lá no bairro Jardim Quebec. Tem alguma ligação? Não tem ligação? A polícia vai informar sobre isso também no decorrer da apuração. Se tem alguma ligação do crime do Jorge Lucas com esse dessa menina que foi atingida por cerca de quatro tiros numa tentativa de homicídio. Também no bairro Jardim Quebec. Uma sequência de gente nova perecendo naquele bairro, né? Traz aqui, Vinícius. Põe na tela. Pode rodar. Recebemos algumas informações, inclusive nem foi no 190, né? Foi através de amigos que moram no bairro mesmo que informaram que o SAMU estava prestando socorro a uma pessoa que teria sido vítima de disparos de arma, né? A gente foi pra lá, isolou o local lá. A vítima já havia sido socorrida. Aparentemente, ela tomou dois tiros na cabeça e dois no abdômen. Ela passou por cirurgia e está em estado estável no regional. Lá no local lá, poucas informações que a gente conseguiu levantar. A população lá do bairro Quebec com bastante receio de falar sobre o assunto, né? Nós temos algumas informações e estamos analisando algumas imagens próximas lá pra tentar identificar esses autores. A informação que a gente tem era que foram dois autores. A gente não tem maiores informações além disso. Foi distante da casa dela, foi na antiga 21, lá no Quebec. Ela estava passando próximo a um ponto de ônibus e os autores surpreenderam ela lá. Tem algumas marcas de tiro, inclusive lá no muro, né? Então a gente acredita que eles passaram e efetuaram esses disparos. Ela tem alguns envolvimentos, alguns registros em algumas ocorrências. Alguns, o ano passado, ela tem alguma ocorrência que ela ameaçou um cidadão lá do bairro mesmo. Nós fizemos diligências nesses registros mais recentes, né? Tentando linkar essas ocorrências a esse fato de hoje. Até o momento nós não conseguimos. E vamos tentar aí nos próximos dias levantar alguma informação pra auxiliar a polícia civil a desvendar essa autoria. Esse é um assunto que a gente vai ainda esbilhar aqui na nossa programação. Vamos buscar detalhes aqui na nossa programação. Felizmente a vístima não morreu. A gente não sabe o estado de saúde dela, porque o hospital não informa mais. Não nos passa essa informação. A gente está tentando procurar saber, mas está acompanhando de perto aí pra você. E esse assunto não para por aí não, viu? A gente volta nesse assunto. Vamos acompanhar dessa tentativa de homicídio. Vamos ver o que apura a polícia investigativa, a polícia civil sobre esse assunto. Vamos ver no que dá. E você fica aí com a gente que nós vamos acompanhar de perto pra você. E ainda tem mais esse outro assassinato que aconteceu aqui em Patos de Minas, Alain Afonso Queiroz. Correu um jovem de 23 anos apenas. Desavença. Olha só, desavença. Procurar um sinto de faca, sabe? Briga de faca. Dois de faca. E daqui a pouco você vai saber a história toda aqui no nosso programa. Daqui a pouco eu falo, conto essa história também pra você desse assassinato. E a gente ainda acompanha mais detalhes sobre essa questão aí, dessa tentativa de homicídio dessa moça. Inclusive da tentativa de homicídio. Tem um vídeo rodando aí pela cidade. Não, vamos mostrar esse vídeo aqui. Porque mostra ela, sabe, desfalecida lá no chão e sendo atendida pelo SAMU. E há um questionamento a respeito do atendimento do SAMU. E a gente aproveita agora pra chamar o pessoal do SAMU pra contar pra eles. Como é que atende esse tipo de coisa? Como é que é o procedimento? Como é que é o protocolo? Porque aí você lança uma série de dúvidas, né, pra população. Tem uma explicação técnica. Eu vou conversar com esse pessoal do SAMU aqui pra gente saber. Essa equipe do SAMU pra gente saber se aquele procedimento foi correto, se não foi correto. Se tem alguma providência sendo tomada. Se é assim mesmo ou como é que é. Vamos falar com quem pode responder. Perguntar pra quem pode responder esse questionamento. Certo? E agora eu vou falar pra você da Magras. Aqui chegando comigo a Erika, que veio falar sobre Botox. Tudo bem com você, Erika? Tudo bem, Gui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Graças a Deus. E eu chamo esse negócio de vez em quando de Botox. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não. Botox é veneno. É um veneno, exato. E Botox é essa... É a toxina que a gente aplica no rosto. Exatamente. Pra ficar lisinho. Pra não enrugar, pra não ter ruga, pra não ter... Ah, você tá preocupado? Não, tô não. Porque não, você tá enrugado. É só tá faltando fazer o Botox, né? Só tá faltando fazer o Botox. Diga aí. É só dar uma atualizada. Bom, eu trouxe pra vocês hoje pra gente falar um pouco sobre o Botox, né? Que realmente não são aquelas rugas. Elas não precisam estar no nosso rosto. Até trouxe a imagem hoje de um cachorrinho. Olha que bonitinho. Não é mau humor, viu, gente? É só falta de Botox. Porque às vezes a gente tá ali com a cara fechada, com aquelas ruguinhas aparecendo. Então pode fazer um Botox que tudo isso melhora. E a gente colocou uma enquete também lá no Instagram. Que aí você pode responder qual que é a sua faixa etária, né? Pra gente ver que tipo de Botox que você precisa fazer. Se você tá ali na casa dos 25, 30, 35 anos, você vai tá trabalhando ainda um Botox preventivo. Como a gente mostra na próxima foto, a parte do Botox preventivo, ela é boa pra quê? Pra aquelas ruguinhas mais fininhas que a gente precisa realmente tirar. Ah não, Érica, eu já tô na casa ali dos 35, 40. As minhas rugas, elas já estão mais estáticas. Já está aparecendo um pouquinho mais. Eu não estou ainda como o cachorrinho da foto, mas a minha ruguinha tá aparecendo. Então a gente vai fazer já um Botox trabalhando essas rugas estatísticas. E acima dos 45, quando realmente a gente começa a ficar com a pele mais caída, a gente perde também a elasticidade, a gente vê parecendo assim que tá tudo caindo, né? Tá derretendo. Então a gente precisa estimular e trabalhar o Botox também. Então tudo isso dá pra ser tratado tanto pros homens quanto pras mulheres. Os resultados são maravilhosos. A gente tem fotos, né? De antes e depois também. Pra mostrar falando um pouquinho. Aqui a gente tem dois procedimentos feitos, tá? Com essa foto. Tinha uma outra foto antes, que seria da parte de Botox, do antes e depois. Mas aqui ela fez o que, gente? Ela trabalhou a parte da elasticidade junto com o Botox. Então ela fez a parte de bioestimulação, trabalhando também o Botox no rosto. O que é interessante quando a gente faz todos os procedimentos, né? Muitos falam até de uma harmonização facial, que quando a gente trabalha dessa forma, a gente consegue eliminar tanto as ruguinhas, as marcas, melhorar o aspecto da pele. Aqui essa senhora, ela fez um outro procedimento, que é um lançamento da clínica. Até gostaria de falar dele daqui a pouquinho pra vocês, que a gente vai apresentar na quarta-feira um procedimento que chegou na clínica. E que agora todo mundo vai ficar sabendo o porquê. Porque ele trabalha muito bem a elasticidade da pele, a parte de flacidez, a parte de gordura localizada. Então aqui a gente vê na região da cintura, das costas, que tinha flacidez. Não era somente gordura, porque muitas vezes a gente confunde a flacidez junto com a gordura. Então é importante a gente trabalhar isso de forma, em cada caso, ver o que realmente necessita. Tá bom? Então tem o antes e depois. Aqui com uma sessão, a gente já tem um resultado muito bacana. Ok? Falando ainda também da parte de Botox, a gente tá com uma promoção lá na clínica, que vocês podem entrar em contato com a gente, pra marcar o seu procedimento. A parcelinha é R$ 10,89, ou seja, menos de R$ 100,00 por mês, pra você cuidar da sua pele, ficar com o seu Botox em dia, sem nenhuma ruguinha, sem nenhuma marquinha de expressão, por apenas R$ 10,89. E as três primeiras pessoas que ligarem lá na clínica agora, pra agendar o seu procedimento, vai ganhar um super presente junto com a aplicação do Botox. Tá bom? R$ 3821-6000, liga agora e já agenda. Certo, Gui? Muito bem, esse telefone que é também o WhatsApp. Que também é o WhatsApp. R$ 3821-6000. R$ 10,89. Vamos botocar, gente. Vamos botocar, né, Gui? Aproveita. Ah, porque eu ainda não tenho, então vai lá. Vai lá e faz uma preventiva. Isso mesmo, isso mesmo, já faz a preventiva. Ruga lá na frente. Nenhuma ruga lá na frente e com o rosto todo bonito, pra onde quer que você vá, você vai estar sempre bem e com uma aparência muito boa. Além de trabalhar as rugas, você melhora a elasticidade da pele, também tendo uma visualização muito mais formal do seu rosto. Obrigado, Erika. Certo, Gui? Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Olha, vamos falar de mais um homicídio. Parece que a semana começou assim, né? Programa do Gui Boaventura, um homicídio nas costas do outro. Igual a gente fala lá na roça, um na cacunda do outro. Mas é porque está acontecendo, é porque aconteceu, é porque isso aconteceu nesse final de semana prolongado com o feriado aí. E a gente pode botar a barba de morro, tem outro feriado prolongado aí, um outro final de semana prolongado com o feriado aí, na próxima semana. Próxima segunda-feira é feriado. Então é o seguinte, homicídio foi registrado ontem à noite na Avenida Afonso Queiroz, bairro Boa Vista. Esse homicídio acabou acontecendo por conta de um entreveiro que aconteceu depois de uma cavalgada. Vítima e autor teriam se desentendido aí nessa, nessa cavalgada por causa de uma namorada. E aí, desentendeu, passou depois um tempo, e aí um foi procurar o outro, o um que foi procurar o outro com a intenção de matar. Só que o outro estava preparado também, armado de faca. Briga de faca, o outro matou um. A história está aqui, na tela para você. Pode rodar. A vítima chegou ao local do crime de carro. Ela teria ido armada com uma faca até a casa do desafeto. Pouco tempo depois, o autor chegou em casa e se deparou com o homem esperando. Eles iniciaram uma discussão e trocaram socos. Após ser atingido com um murro, Alexandre, que também estava com uma faca, golpeou Rennes Caixeta da Cunha, de 23 anos. Rennes foi atingido por dois golpes de faca, sendo um no peito e outro no pescoço. A polícia foi acionada e foram os militares que chamaram o SAMU. Eles vieram, fizeram trabalhos de reanimação durante 20 minutos e não conseguiram. O suspeito foi rapidamente identificado. Inclusive, havia uma informação de que ele teria se ferido no momento da discussão com Rennes. Já sabemos quem é o autor, tentando localizá-lo para efetuar a sua prisão. A primeira informação que nós recebemos ao chegar aqui é que ele realmente estaria ferido. Nós mandamos equipes tanto para o regional quanto para a Santa Casa. Ele não chegou lá. E, posteriormente, uma testemunha falou que acha que o sangue que havia nele era da própria vítima. Porque ele tinha se ferido e provavelmente ele não estaria machucado. A polícia civil foi acionada juntamente com a perícia técnica e localizou duas facas na cena do crime. O que nós temos aí são duas facas. Começamos com algumas testemunhas. Foi que uma das facas, a de cabo, a de lâmina amarelada, seria que a vítima estaria portando lá nessa cavalgada. E a segunda faca, que tudo indica, deve ser do autor. Isso ainda vai ser levado até a delegacia para nós termos maiores informações. Várias pessoas já foram ouvidas através da OVM, o Itivo Virtual Móvel, aqui no local, para ter mais celeridade e que a gente possa finalizar esse procedimento com a maior cautela, mas com a rapidez necessária para que a justiça seja feita. A perícia da polícia civil já veio ao local, continua tirando as suas conclusões. A gente pode chegar aí no IML também, buscando mais informações sobre a motivação, a causa, né? A causa mortes é algo que veio a acontecer com a vítima. A informação é de que Reines e Alexandre eram amigos e a ex-namorada de Reines teria traído ele com um amigo de Alexandre. Desde então, os dois estariam se desentendendo. Cedo ainda para nós finalizarmos o motivo, mas já temos algumas informações que a vítima e o autor tinha algumas conversas mais fortes relacionadas a uma ex-namorada de um deles. Essa situação parece ter levado a discussões anteriores, a situações até de discussões mais acaloradas. E na data de hoje, eles estavam numa cavalgada, onde se encontraram naquele local e teria ocorrido novamente essa situação de passar mensagens ameaçadoras. A vítima então veio até aqui ao local e, ao que tudo indica, ela desceu do veículo. A vítima e o autor começaram a brigar, discutirem socos. Em determinado momento, o autor teria sacado de uma faca e teria desferido uma facada na vítima, vindo então a vítima cair no local. Esse é o primeiro momento, logicamente, nós estamos ainda iniciando as investigações. Existem outras situações que possam ser levadas em consideração, mas a gente requer um pouco mais de cautela nesse momento da investigação para não atrapalhar a própria sequência dos fatos. Chegamos então com muita claridade a quem fez, a motivação e também eventual prisão desse indivíduo, caso assim seja o acompanhamento pelo Poder Judiciário. Diligências foram realizadas para localizar o suspeito. Após o fato ali, parece que ele aguardou alguns minutos ainda a chegada do amigo dele aqui no local, conversou com alguns familiares. Então, se a gente tivesse tido uma informação um pouco mais rápida, talvez a gente teria chegado aqui e efetuado a prisão dele aqui no local ainda. Tinha um amigo dele aqui, no local que nós já fomos na casa dele, e a mãe desse amigo já nos passou algumas informações e a gente está tentando fazer diligência para localizar ele. Ainda durante as diligências, as autoridades conseguiram contato com o autor. Ele se entregou e foi preso em flagrante, na casa do pai dele, na localidade de Chumbo. Ele alegou que se defendeu diante das ameaças e agressões de Renes. Olha que pena mais uma vez, né? 23 anos. 23 anos. Você vai dizer, ah, o outro tinha 16, mas olha a diferença de 16 para 23. Uma coisa. Novo demais para se sucumbir com uma violência dessa. Por causa de que? Motivo fútil. Desentendimento por causa de namorada. Isso deve ter acontecido, um falou isso, o outro falou aquilo, um culpou aquilo, o outro culpou o um, sabe? E aí se encontra, um vai atrás do outro armado de faca, o outro também está de faca, e aí brigam de faca, sabe? Parecendo que nós estamos na Idade Média. Nós não estamos em pleno século XXI. Isso dá uma pena ver uma criança dessa acabar morrendo desse jeito, sabe? A gente fica com pena. Tanta gente lutando para viver e a pessoa passa a mão na faca e vai procurar a morte. Enfim, como é que chama o autor aí, ô Ayandra? Como é que é? Não entendi. Pois é, o Rennes está morto, o Alexandre está preso porque se entregou para a polícia. Foi preso em flagrante, se entregou na casa do pai. Foi para a casa do pai, ligou para a polícia, a polícia já fez contato com ele, não, vou entregar, está tudo certo. Eu estou alegando legítima defesa e se entregou. Está nas mãos da polícia, está preso, vai responder. Agora não sai, vai responder preso, a não ser que a justiça, o advogado vai tentar aí relaxar essa prisão dele, esse flagrante, que não é fácil, mas ele vai responder aí, preso, entregue aí nas mãos da justiça. E vamos aguardar para ver o fechamento. Esse inquérito aí, o doutor Luiz Mauro deve fechar rapidinho, né? Porque além de ter algumas testemunhas, tem a confissão e entregou. O réu entregou, ele está preso. Entregue ele mesmo, procurou a polícia, olha, eu vou me entregar. Entregou no flagrante, nem esperou acabar o flagrante. Ele mesmo se entregou. Então vai ser de solução fácil, esse inquérito aí que vai ser presidido pelo doutor Luiz Mauro. Deixa eu falar para você do HNSF. Põe aí na tela, pode rodar. Você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar? Por isso, é fundamental cuidar bem dele. Na cardiologia do HNSF, contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração. Através de um atendimento que é referência, contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro. No HNSF, temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração. HNSF, apaixonados pela vida. A cardiologia do HNSF é referência em cuidar bem do seu coração. Entre em contato e agende o seu exame pelo 3820-1000. HNSF, apaixonados pela vida. O acusado de matar Reinaldo Calixto em 2016 vai a julgamento daqui a pouco aqui em Patos de Minas. Na época do crime, o réu e a vítima negociavam um carro. De acordo com a denúncia, durante essa negociação, o acusado teria se exaltado e atirado diversas vezes contra o Reinaldo. Vamos lembrar? Põe aí na tela. Pode rodar. Geraldo Marra da Silva, de 54 anos, é réu no homicídio de Reinaldo Calixto Soares, cometido no dia 22 de abril de 2016, na rua Joaquim Eduardo dos Santos, no bairro Coração Eucarístico. Geraldo teria vendido um automóvel para Reinaldo em 2015. Quando a vítima solicitou o certificado de registro de veículo para fazer a transferência, o réu alegou que não estava localizando. Reinaldo, após um tempo, vendeu o veículo para um terceiro. Geraldo buscou o veículo para a sua casa. Diante disso, Reinaldo, com uma faca, foi até a casa de Geraldo buscar o veículo. Nisso, iniciou uma discussão e Geraldo efetuou três disparos contra a vítima e saiu correndo por alguns metros e caiu no solo, onde veio a falecer. As viaturas deslocaram. Quando chegaram aqui, o indivíduo estava caído ao solo, já tinha sido alvejado, foi acionado a equipe do SAMU. Quando chegou, o médico do SAMU constatou que ele já havia falecido do local. As informações dão conta de que a autoria já foi definida, nós já temos o nome do autor para a confecção do boletim de ocorrência, ele evadiu do local. E a causa seria um desacerto, um desacordo comercial. Eles fizeram uma transação comercial envolvendo um veículo há alguns dias. E na data de hoje, a vítima veio aqui, teria vindo aqui na casa do autor, eles teriam desentendido. Inclusive, a vítima, as informações preliminares aí, que estaria de posse de uma faca, teria ameaçado o autor. E este, por sua vez, de posse de uma arma de fogo, desferiu alguns disparos e a vítima faleceu. Geraldo Marra da Silva responde para o homicídio com agravante de motivo fútil. O julgamento acontece no dia 24 de abril, no Fórum Olímpio Borges, em Patos de Minas. Muito bem, então. O julgamento do Geraldo hoje nós vamos acompanhar e amanhã a gente traz o resultado aqui para você. Combinado? Eu quero falar com você que se formou no ensino superior. Chegou a hora de pensar em um futuro bem-sucedido e fazer acontecer. E no Unipam, sua carreira vem primeiro. Faça uma pós-graduação Unipam. São mais de 100 cursos nas áreas de agronomia, educação, engenharia, jurídica, negócios, saúde animal, saúde humana e tecnologias. E você ainda tem uma variedade de modalidades, podendo ser presencial, digital com presencialidade, 100% digital e in company. Com certeza, o seu curso está no Unipam. Esta oportunidade é tudo o que o seu futuro precisa. Matricule-se já. Descontos de até 20%. Consulte condições em poes.unipam.edu.br. Unipam. Educação que transforma. A Casa das Meninas em Partos de Minas realizará no próximo domingo uma ação para ajudar a manutenção da entidade. Um almoço e um sistema drive-thru que vai acontecer. E a irmã Marcelina Frederica, falei certo, irmã? Frederica, que é diretora da Casa das Meninas, e a Kellen Cristina, do setor de telemarketing, estão aqui para a gente falar sobre esse almoço. E aí, irmã, tudo bem? Prazer te receber aqui. Muito obrigada. E bom te conhecer. Desde que eu cheguei aqui, assisti seu programa, eu já amei. Sou irmã Marcelina, sou natural da Ásia, da Indonésia. Hoje pertence a congregação das irmãs discípulos de Jesus Eucarístico, nós que conduzimos hoje à Casa das Meninas. Que bom, que bom. Tudo bem, Kellen? Tudo bem. Preparado aí pra vender muito ingresso aí? Com certeza, desde sempre. Então tá bom. Irmã, como é que vai ser esse almoço lá? Esse almoço vai ser no domingo, começa a partir de 10h30, na modalidade drive-thru. Essa palavra chique, né? Então, assim, as pessoas que querem comprar o ingresso, tem que ligar a nossa casa e pedir e fazer o seu pedido. Muito bem. E liga pra você, Kellen? Isso, pode entrar em contato através do número 3822-7052. 3822-7052. Esse número tá aí na tela ou não? 3822-7052. Você liga e tá aí na tela. Tá aí na tela o número. Você vai ligar e vai falar com a Kellen lá e com as outras. Tem mais gente lá também, entendendo, né? Isso, tem várias pessoas já disponíveis. Já faz a reserva, passa lá, é fácil, passa lá e pagar. E como é que é que faz? É melhor adquirir o ingresso antes, porque chega, entrega o ingresso e já pega o marmité. Tá bom, e como é que é o processo? Eu ligo lá, falo, eu quero um almoço pra domingo. E aí? Nós entregamos, nós entregamos, recebemos o valor, né? De 15 reais apenas, o drive-thru. Você vai entregar o ingresso? O ingresso, isso. Aí a pessoa no domingo passa lá no drive-thru e pega o seu almoço. O seu almoço de domingo. É o marmitex, né? Isso. Muito bem. E o que vai ter nesse marmitex, irmã? Vai ter o arroz carreteiro, vinagrete e feijão tutu. Arroz carreteiro? Isso. Vinagrete? Vinagrete e feijão. E um tutu. Tutu é bom, hein? Uma delícia. É isso que vocês vêm aqui falar de tutu numa hora dessa, que eu tô numa fome danada. Já é uma hora da tarde. Tô sem almoço, irmã. Você já fala que ele vem trazer um cardápio desse aqui. Mas é bom. Então vamos convocar todo mundo, porque além do almoço, o que mais é importante nessa sua atitude é ir lá colaborar. Com a Casa das Meninas. Que precisa dessa sua ajuda, que precisa fazer essa arrecadação pra manutenção da casa, né irmã? Sim, com certeza. A gente sempre conta com a solidariedade da população daqui. Hoje, a nossa obra, a gente acredita que mais de 70% é por conta da população que nos ajude, né? Continue funcionando até hoje, graças à doação, graças ao coração bondoso da população. Muito bem. Então é o seguinte, vamos ajudar. Combinado? Vamos ajudar. Passa lá, compra, liga lá. O telefone tá aí na tela. Anota o telefone. O telefone 3... É... 3... 8... Deixa eu chegar aqui pra ver. 3... 8... 1... 4... 48... 16. É esse o telefone? É esse o telefone? Pode ser também. Pode ser também? Esse também. Muito bem. Então tá aí o telefone. Você liga lá. Adquira logo o seu vale-almoço e depois no domingo você vai lá e passa lá. Só pegar. O trupega e leva pra casa. Isso mesmo. Irmã, obrigado pela visita, viu? Valeu pelo seu apoio. Tem todo o apoio. Sempre. Em nome das irmãs, toda a equipe da Casa das Meninas. Nós somos parceiros incondicionais lá da Casa das Meninas. Obrigada. Qualquer coisa pode nos procurar aqui. Tá bom, irmã? Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada pela sua participação. Ora, deixa eu falar pra você da Minas Ciclo Benefícios, uma empresa séria do Grupo Bom Pastor. Vamos ver aí um vídeo da campanha do Dia das Mães, Minas Ciclo. Quem sabe você se identifica. Põe na tela. Não existe em dicionário nenhuma palavra suficiente pra transmitir o amor que a gente tem. É um amor incondicional. É cuidado. É proteção. É aquele sentimento que você quer que tudo aconteça com você, mas nada com ele. Quando eu senti ele assim a primeira vez, né? Que eu peguei ele no meu colo. Me deu a sensação melhor do mundo, né? Você pegar seu filho, um pedacinho da gente e me desamamentar pela primeira vez. Gente, é sensação maravilhosa. Isso não tem preço. A minha vida, a partir do momento em que eu descobri que eu estava grávida, mudou totalmente. Meu filho é pra mim a minha maior inspiração, o meu maior porto seguro. Tudo que eu faço é por ele e pra ele. Olha, é o seguinte, você viu aí, né? É uma campanha, não é nem pro Dia das Mães, é pro Mês das Mães, né? Você deve acompanhar aqui, vai ter promoção. E assim, a Minas Ciclo, ela começa sempre com uma promoção, mas de repente se apresenta aí, quatro, cinco, uma nas costas da outra, uma na sequência da outra, né? Fazendo um mês de promoção aí pro Mês das Mães. Tá certo? Fique atento aí. Minas Ciclo, benefícios. Ah, deixa eu ir lá pro nosso WhatsApp. Você falando comigo na tela da televisão. Vem aqui, fala comigo. Amanda. Olá, Gui, boa tarde. Manda um abraço para o meu marido, Jean. Pablo, diga que estou com saudades e que amo muito ele. Tá dito aí, ô Amanda. Tá dado o seu recado. A Deise. Boa tarde, Gui. Boa semana pra todos nós. Obrigado, Deise. Um abraço. A Rosângela Canedo. Boa tarde, Gui. E abençoada semana pra você e a todos da NTV. Pra você também, Rosângela. Obrigado pela sua participação. Cida, boa tarde, Gui. Gostaria de mandar um abraço para o meu marido, João, e meu neto, Davi. E também desejar uma ótima segunda-feira a todos vocês. Pra você também, Cida. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. A Shirley. Boa tarde, Gui. Você está muito elegante hoje. Ótima semana pra todos da NTV. Obrigado, Shirley. Bondade sua, mas... Obrigado aí pela sua participação. A Marli. Boa tarde, Gui. Manda um beijo e um abraço pra minha filha Emanuele, que faz quatro aninhos amanhã. Emanuele, parabéns pra você. Emanuele, quatro aninhos, hein? Parabéns aí pra você. Maria Eurípedes. Gui, fico muito triste com o que está acontecendo na nossa querida Patos de Minas. Mas eu também, Maria. Eu também. Quando eu fico vendo essa matança de jovens, matança de crianças, sabe? Isso me deixa muito preocupado. Mas matar não precisa nem ser velho, né? Velho também deixa... Mas quando se trata de crianças, pessoal, não sei pra onde estamos indo, viu? A Marisa. Boa tarde, Gui. Estou horrorizada com tantas mortes. A polícia tem que tomar providências o mais rápido possível. Esse é o pedido que a gente engrossa o caldo aqui no nosso programa, viu, Marisa? Adriano Rochas. Boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa. Manda um abraço pra gente aqui no Nossa Senhora de Fátima. Assistimos o seu programa todos os dias. Obrigado. Um abraço pra todo mundo aí, viu, Adriano? E você pode continuar mandando a sua mensagem aqui pro nosso programa através do nosso WhatsApp 999474515. Você manda a sua mensagem e a gente vai pra cá, ó. Pra tela da televisão pra conversar com você. Combinado? Comprar na Farmácia Nacional é muito fácil. Pra você economizar tempo e frete, a Farmácia Nacional disponibiliza o serviço Clique Retire. Compre pelo site farmacianacional.com.br e retire na loja Farmácia Nacional de sua preferência. Adicione os seus itens no carrinho e aproveite. Farmácia Nacional é muito mais vantagens. Preço baixo, qualidade, comodidade, agilidade. Seis lojas em Patos de Minas pra melhor atender. Farmácia Nacional faz muito bem. Se faz bem, a Farmácia Nacional tem. Está circulando aí nas redes sociais um vídeo que mostra o socorro prestado pelo SAMU a uma vítima de tentativa de homicídio lá no bairro Quebec, assunto que nós já apresentamos também aqui no nosso programa. O atendimento está sendo alvo de crítica nas redes sociais. Pra falar mais sobre isso, aqui comigo a Camila, que é a secretária executiva do SIS Reúno. O Eric, que é o coordenador do Núcleo de Educação Permanente. E a Cássia, que é coordenadora de enfermagem do SIS Reúno. Podem vir pra cá. Recebendo o pessoal aqui do SAMU, você é? Sua Cássia, boa tarde. Tudo bem? É Cátia ou Cássia? Cássia. É Cássia, Cássia. Tudo bem com você, Cássia? Tudo. Prazer em te receber aqui. Prazer é meu. Tem também a Camila. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Boa tarde, Gui. Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer em receber vocês aqui. Prazer é nosso, agradecendo o espaço. E tem também o Eric. Tudo bem, Eric? Boa tarde, tudo bem. E você? Você vem realmente com jeito de atendente do SAMU, né? Eu vim já no padrão samuzeiro. Não é? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olha, o motivo da gente estar chamando vocês aqui é pelo seguinte. Eu sou muito crítico. Eu estou aqui pra colocar os assuntos em cima da mesa. Pra chamar atenção, pra criticar, pra... Eu acho que através do parlamento, através da conversa, através da crítica, as coisas melhoram. Mas eu tenho muito cuidado também com algumas coisas como, por exemplo, uma entidade como o SAMU. O SAMU é uma entidade extremamente necessária pra população de parte da nossa região, população do Brasil, né? Não resta a menor dúvida. E a gente precisa realmente criticar, precisa questionar, precisa perguntar, precisa saber, mas dentro de uma normalidade, dentro de uma coisa que não perturbe esse relacionamento de população e SAMU. Quando eu vi esse vídeo circulando hoje pelas redes sociais, e o assunto vindo aqui, a primeira coisa que nós, a Yander e eu, definimos é que o vídeo não iria pro ar, porque é desnecessário. Então, por isso, nós não temos aqui o que estão falando nas redes sociais. E também não importa, porque o que a gente quer aqui é conversar com esse pessoal do SAMU pra mostrar como é que é o procedimento, o que é certo, o que é errado, quando acontece uma coisa errada, o que é que acontece, como é que é o procedimento. Então, é pra isso que nós convidamos a Cássia, a Camila, a Érica, o Érico, Éric, né? Pra conversar conosco aqui hoje, pra falar desse assunto. Você fala comigo primeiro? Tudo bem. Então, Cássia, em relação a esse vídeo que tá circulando, o que chegou pra vocês lá no SAMU? Chegou ao nosso conhecimento o vídeo, né, que circulou na internet. E imediatamente a gente chamou a equipe pra avaliar o que foi que aconteceu. Então, chamei os envolvidos no atendimento, escutei deles o que é, o que havia acontecido. Perguntei se eles já tinham conhecimento do vídeo, eles me disseram que não, mostrei a eles e eles me falaram toda a versão. A sua área é executiva? A minha área é executiva, eu coordeno a equipe. O meu papel é coordenadora de equipe técnica de enfermagem. Os técnicos e os enfermeiros estão sobre a minha responsabilidade. Então, eu, em conjunto com o Éric e Camila, coordenamos toda a execução de atendimento no SAMU. Camila, o que você viu nesse vídeo lá? Na verdade, o vídeo chegou pra mim ontem à tarde, né, e a gente fica sempre triste, porque é uma situação que envolve a nossa equipe. E a gente sabe que no dia a dia, todos ali estão se esforçando muito, Gui, pra fazer o seu melhor. Então, acho que é importante a gente dar um pouco de contexto também, dar ocorrência, pra que a população entenda o que de fato aconteceu. Não nos eximindo o erro, porque ele foi considerado, né, foi apontado junto com a equipe. Ontem mesmo, eles tiveram um novo treinamento. Esse ano, né, nos seis meses de SAMU regional, nós já tivemos cinco, né, Éric, desses treinamentos. E fazemos isso cotidianamente. Mas, tem todo um contexto, Gui, que envolve o atendimento do SAMU, que é importante a gente dizer pra população. Essa ocorrência, ela foi diferente das demais. O SAMU não recebeu uma ligação padrão lá no SAMU, né, do 192, onde o médico faz uma regulação, uma triagem junto com o atendente, e verifica o que é o caso, e decide qual é a equipe que vai, se é uma avançada com o médico ou uma base. E a equipe, então, já com ciência de como tá o caso do paciente, já vai vendo o que vai ser feito. A nossa USB tava voltando de uma ocorrência pra base. O que é uma USB? Uma, uma básica. Uma idade básica. Ela é uma ambulância composta com todos os equipamentos, né, não todos que tem na USA, e que é tripulada por um técnico preparado e um condutor socorrista. Então, a nossa ambulância, ela estava voltando de um atendimento, e a população cercou a nossa ambulância e falou do acontecido. Então, a nossa equipe parou no local pra atender, mas ela não tinha informação nenhuma sobre o que que era o acidente, sobre se era clínico, se era trauma, ela simplesmente desceu da ambulância e se deparou com a vítima naquela situação. Mas eu vou pontuando aqui pra você poder explicar melhor. Mas toda a equipe não tem o mesmo treinamento? Sim, tem o treinamento pra executar. Ele pode chegar e deparar com as vezes, ele tem que ter a possibilidade de aplicar ali o que ele treinou. Sim. Nós vamos explicar sobre isso. Então, quando ela desceu, né, do carro, ela se deparou, a técnica, com a vítima, o que ela me disse foi o seguinte, ela viu que a vítima estava extremamente grave, com muito sangue, ela não sabia de fato ainda o que que se tratava. Muitas pessoas, né, muitos populares, cerca de 50 pessoas, fazendo ali uma pressão muito grande, e dizendo que o atirador tinha acabado de atirar. Então, a equipe ficou preocupada até com a segurança da cena, se o atirador ainda estava, o que que ia acontecer, e tinha que tirar ela dali rápido. Fez uma manobra, né, que o Eric vai explicar tecnicamente como ela seria o ideal, né, não foi o ideal, tinha mesmo que fazer aquela rotatividade, mas sim centralizar, né, a cervical. No ímpeto ali, no desespero, pra tentar tirar a paciente rápido de lá, ela virou. Quer dizer que houve, na realidade, um erro. Sim, houve uma conduta que não era ideal. O Eric vai explicar tecnicamente. Então, o que que acontece? O que eu queria tentar explicar pra população, é que o atendimento do SAMUG, ele é muito específico nessa questão até da pressão populacional. Isso atrapalha muito o emocional das pessoas que estão atendendo, né? Claro, de qualquer um, né? Isso. Por exemplo, no hospital, quando você chega no pronto-socorro, a primeira coisa que a equipe do hospital faz é deixar a família lá fora, e passar o profissional, o paciente pra dentro, num lugar fechado. Por quê? Porque a equipe tenha calma, né, de tomar as decisões. Então, são seres humanos, né, que trabalham ali, naquela pressão emocional, ela teve o ímpeto de virar, não da maneira ideal, né, mas na tentativa de salvar rapidamente a vítima, tirá-la de um local que até a própria equipe se sentia em risco. Mas o Eric vai explicar pra vocês isso mais detalhado, né? E só pra esclarecer, Gui, assim que ela chegou, que ela viu a gravidade também do caso, ela já, ela própria, a técnica, ligou no SAMU pedindo reforça, nossa usa foi de imediato, em pouquíssimos minutos estava no local com a médica, onde o paciente recebeu os atendimentos, né, corretos, colocado na ambulância, chegou... Ainda lá no local. Ainda lá no local. Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi colocado na viatura de forma rápida, porque o quadro clínico dela, com a perca de sangue, exigia que ela fosse chato, rápida do local, e encaminhada, porque no SAMU, dentro da ambulância, nós temos vários equipamentos pra diversos traumas, mas no caso da perda de sangue, nós não temos. Lá era uma intervenção cirúrgica, tem que ir pro hospital, né, e também não temos bolsa de sangue. Então, levou pra agarrade. A paciente, né, chegou em vida com a agarrade, mas ela está em estado grave, e é importante ressaltar que o estado dela não tem nenhuma lesão cervical, não tem nada que o... A manobra... Que o procedimento provocou. Isso, tenha provocado, né, mas não que isso minimize o erro. E só do ponto de vista técnico e da gestão, eu sou responsável hoje pela gestão das pessoas, né, nós chamamos essa técnica, ela me procurou, relatando, né, que tinha feito esse erro no ímpeto, na pressão ali emocional, no intuito de salvar aquela vida, e se desculpando, né, e é uma profissional extremamente reconhecida, né, por toda a equipe do SAMU, nunca tivemos uma reclamação dela, mesmo assim, nós a advertimos verbalmente ontem, hoje ela foi advertida por forma escrita, né, que é uma advertência a mais séria que nós temos dentro do SAMU, né, então, assim, as medidas administrativas também foram tomadas. E os treinamentos, sempre que a gente vê que alguém está com uma insegurança, seja ela técnica ou até emocional, porque nós também trabalhamos esse lado emocional, nós temos a psicóloga organizacional dentro do SAMU, para trabalhar essas questões. Mas acho que era importante dar esse contexto para a população, para entender que foi uma ocorrência atípica, né, e ressaltar, nós temos erros, né, quem trabalha com ser humano, né, em qualquer equipe, está suscetível a erros, mas que a gente está sempre trabalhando para que eles, né, não aconteçam, né, ou aconteçam na menor porção possível, né, então, deixo aqui, né, esse recado para a população. Olha, eu queria destacar isso primeiro, antes de você falar, viu, Eric, a gente vai falar tecnicamente como é que foi o procedimento e como é que deveria ser. Mas eu queria primeiro destacar o procedimento de vocês, que estão na administração disso aí. Seria tão fácil para todo mundo, se todo e qualquer órgão público procedesse dessa maneira, seria mais fácil para a imprensa, mais fácil para a população, com essa clareza, com essa transparência e com essa honestidade que vocês estão se colocando aqui. Eu vou falar, eu quero bater palmas para vocês, porque isso é difícil de acontecer, e às vezes é o seguinte, a primeira coisa que eles falam quando a gente faz uma, fala uma coisa aqui, informa uma coisa aqui, é xingar a gente. Não precisa disso, porque se existe um problema, é só vir aqui e contar, olha, aconteceu realmente, ou não aconteceu o problema, ou é desse jeito mesmo, a explicação tem que ser dada desse jeito aí. Primeiro, parabéns, sem mais delongas, parabéns para vocês, meu reconhecimento por essa postura que todo serventuário público, todo funcionário público, deveria ter. Essa aí. Vocês estão dando um exemplo que eu não poderia deixar de destacar aqui de maneira nenhuma. Agora, Eric, no vídeo aparece o seguinte, a vítima está em, vamos falar, esse negócio de decúbito dorsal, esse negócio, o povo não entende isso, ela estava deitada de bruxos. Exatamente. Ela tomou, ela foi alvejada e estava deitada de bruxos. Exatamente. E aí a equipe fez o quê? Ela estava deitada por cima de um dos braços, inclusive. A equipe chegou lá e virou ela para que ela virasse de costas, deitasse de costas, ficasse deitada de costas, até para a equipe saber o que é que tinha, verificar o que é que tinha acontecido. Nisso, a cabeça, estou explicando no mínimo detalhe, porque nós não vamos mostrar o vídeo aqui para você. Então, no ele virar o corpo, a cabeça rolou sobre o braço. E na distância do braço, no cimento, ela bateu com a cabeça no cimento e foi dado o prosseguimento no atendimento. O que está certo? O que está errado nisso? Como é que é? O que está errado nisso? E como deveria ser o certo? Pois é, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer aqui a todos em nome do SAMU pela oportunidade de a gente estar aqui, sanando as dúvidas. Todas as vezes que precisar, estaremos disponíveis. Até explicando. O SAMU é uma coisa muito importante. A gente sabe que a grande maioria da população não sabe de fato como que funciona. Igual a Camila citou o exemplo da USB, da USA, que são as modalidades nossas de ambulância. E para a gente, é muito gratificante a gente explicar como que funciona de fato o serviço. Certo? Então, trazendo aqui, fazendo um relatório, um breve relatório, em cima daquele vídeo, que está circulando nas redes sociais, a gente observa o seguinte, é um paciente que a gente fala é paciente de trauma. Todos nós do SAMU seguimos um protocolo de como a gente vai abordar aquele paciente. Então, trazendo de fato que essa situação em si, igual a Camila comentou, que foi uma ocorrência atípica, porque na verdade não foi regulado pelo SAMU, a ambulância estava passando o contexto, a população parou, a nossa equipe pediu para fazer o primeiro atendimento. A equipe desceu para prestar o primeiro atendimento, não estou falando que realmente, eu não estou defendendo o ato ali, realmente a gente teve aquela falha ali na hora de fazer a rotação, que a gente fala de rolamento, a nossa técnica do SAMU. O que pecou ali foi não fazer a estabilização da cervical. Mas, o que é que eu quero trazer? Tem que deixar bem claro que aquilo ali não contribuiu com a gravidade do caso em si do paciente. Pelo vídeo, a gente consegue ver que já era um paciente extremamente grave, com várias perfurações de arma de fogo, o paciente já estava hemodinamicamente instável. Pelo vídeo, você consegue observar que ele já estava inconsciente e com um sangramento ativo importante. Então, a equipe, o que eles fez de imediato? Já tentou rotacionar, que, conforme eu comentei, não é a forma correta, a gente tem que reconhecer. E já pediu apoio, já de imediato, para a USA, que é uma unidade de suporte avançado. Para que eles rotacionaram? A gente sempre precisa rotacionar um paciente, você comentou, um paciente que estava de bruxa, a gente fala ali um decúpto ventral, a gente rotaciona o paciente, mas tem que estar aplicando a técnica de estabilização do cervical, para posteriormente avaliar se esse paciente está ou não em PCR. Uma parada cardiorrespiratória que, pela minha própria visão dos colegas também do SAMU, dá a entender que ele poderia sim estar em uma parada cardiorrespiratória e o risco ainda seria mais rápido ainda, essa remoção rápida. É bem importante a gente deixar aqui bem claro que esse tipo de paciente, como é um paciente que necessita de bloco cirúrgico, que necessita até mesmo do hemotransfusão, pela quantidade de sangue perdido no local, todo atendimento, obviamente, tem que seguir o protocolo de trauma e ser removido mais rápido para uma unidade hospitalar. Muito bem. Vamos aí, pontuar algumas coisas aí. Primeiro, essa questão da ambulância, da ambulância. Ah, foi uma ambulância que foi interceptada, não teve a regulação correta, mas os elementos que estavam lá dentro tinham que ter ou tem que ter por ordem de vocês, por ordem do protocolo de atendimento do SAMU, ela tem que estar preparada para qualquer situação. inclusive para a pressão ambiental que tiver. Ah, mas a pressão é muito forte, eu concordo com isso, acho que as pessoas devem inclusive pegar isso como exemplo e proceder de uma maneira diferente, não fazer pressão, porque o profissional que está ali sabe o que tem que fazer, ele tem a obrigação de saber o que tem que fazer, né, e tem que tomar uma providência técnica ali, não tem nada de emocional, ali tem que ser uma providência técnica para fazer o melhor possível para salvar aquela vida. Pronto, não tem que ter, não tem que se submeter a essa pressão ambiental, concorda? Certo. É isso? E ela tem que estar preparada para atender para fazer aquele serviço, tanto é que vocês já disseram aí que a pessoa foi advertida porque não aplicou aquilo que foi ensinado nos treinamentos, é isso? Exatamente, exatamente. Vocês têm esse tipo de treinamento para 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 a pessoa inclusive é bem pronta para atender em qualquer situação? Com certeza, isso a gente treina diariamente, na verdade a gente tem esse núcleo, que é o de educação permanente, o Estado nos cobra, um cronograma que a gente segue, ele é anual, o cronograma, então como é o NEP, eu trabalho com o cronograma programado e a gente treina também as deficiências, certo? Então tipo assim, estou com deficiência na parte de trauma, que é essa parte de imobilização, a gente treina em cima aquilo focado, além da gente seguir o cronograma que a gente oferta para as 21 bases descentralizadas do SAMU, a gente trabalha também nas deficiências evidenciadas por cada base descentralizada. Camila, eu tenho uma pergunta para você. Sim, queria só acrescentar um detalhe, eu costumo dar esse exemplo até quando a gente vai falar dos treinamentos no SAMU, porque às vezes fala, mas eu vou fazer esse treinamento de novo, a própria equipe fala, nós já fizemos tantas vezes, e a gente fala, quando você está na escola, você vai ensinar uma aula para os alunos, tem aluno que assiste a aula uma vez e aprende, tem alunos que você ensina várias vezes, tem treinado a semana inteira, tem algumas pessoas, por mais que assiste o treinamento várias vezes, tem mais dificuldade de aprender, e tem pessoas que às vezes sabem o conteúdo, é que ela nota 10, chega na hora da prova, ele dá um branco, ele fica nervoso, então o que eu acredito que aconteceu com essa profissional, ela sabe o que fazer, tanto que ela reconheceu e se desculpou, na hora, naquele contexto, por ter sido parada na rua, por toda a pressão, e falar que o atirador, ainda estava por ali, o que não pode justificar, sim, e nós deixamos isso bem claro, inclusive para ela, ela mesma reconheceu o que não justifica, mas é importante entender esse contexto, então os treinamentos, eles vão ser sempre constantes para reforçar isso, e quando a gente vê que a pessoa faz um erro desse, por falta de postura ética, ou por má vontade, ou porque não está se dedicando aos treinamentos, inclusive nós já tivemos casos, assim nós fazemos o desligamento, porque essa pessoa, ela não tem perfil de SAMU, ela não é um profissional responsável. Eu não acredito que vocês vão deixar uma pessoa, sabe, que negligencia um atendimento desse, sabe, por gosto, ou por desleixo, ou por qualquer coisa, eu não acredito. Então, é isso mesmo que a gente gostaria de ressaltar, que a gente está assim, o tempo todo acompanhando esses profissionais de perto, eu acho que hoje nós temos uma equipe muito mais segura, e muito mais preparada também, profissionais que de fato amam o SAMU, e isso tem sido um ponto positivo. Para a gente encerrar, eu tenho uma pergunta que é o seguinte, vocês pegam esse tipo de evento, isso que aconteceu, e colocam isso na frente da equipe, de toda a equipe, para rediscutir isso, sabe, para mostrar como exemplo, para um treinamento, ou para uma discussão produtiva dentro da equipe, é isso mesmo? É isso mesmo. O que acontece? Inclusive, esse é o nosso cenário que a gente faz, tanto na parte, essa semana a gente estava treinando os médicos e o regulador, a gente traz as ocorrências em si, obviamente a gente, ali a gente vai estar censurando o nome da equipe, e a gente traz o atendimento em si para a gente discutir, o que poderia ser feito, o que tem que fazer. Então, como a gente trabalha em cima de protocolo, todo mundo tem que estar nivelado, a gente tem que fazer o mesmo tipo de atendimento. Então, esse tipo de atendimento é o que a gente traz para a realidade. Como que teria que ser feito naquele local? Era a melhor conduta fazer aquele tipo de rolamento? Não era. A gente vê que é pelas as falhas e a gente leva isso para os treinamentos. Então, leva para toda a equipe, não só da equipe de Patos, né Camila? É bastante importante a gente deixar bem claro aqui, como o SAMU é regional, a gente já tem 21 bases descentralizadas, atendendo um total de 33 municípios. Então, o mesmo conteúdo que a gente faz aqui, a gente faz com as outras 20 bases. Muito bem. Agora, é o seguinte, o Cássio, eu falei que era para encerrar, mas tem as curiosidades, a curiosidade vai aparecendo mais perguntas, esse tipo de erro acontece por causa dessa troca de modelo do SAMU, de SAMU local para SAMU regional, mudando todo mundo, nós tivemos todo aquele trauma naquela mudança, isso pode ser uma indecorrência daquilo ou não? Não. Foi um evento isolado, a profissional é extremamente capacitada, quando a gente treina um servidor, a gente replica esse mesmo treinamento igual o Eric, falou para as 21 bases, então, igual a gente explica, nesse tipo de trauma. Trauma cranioencefálico vai se proceder dessa forma, isso não sou eu, nem é o Eric que determina, é uma determinação do Ministério da Saúde, nós temos uma cartilha a ser seguida, então, são protocolos, e protocolos têm que ser aplicados, o que não foi feito foi a aplicação de uma parte do protocolo do trauma, mas que não influenciou no estado da paciente hoje, esse tipo de atendimento não influenciou, se fosse um outro procedimento ter influenciado, a gente não sabe responder, pode ser que sim, mas também pode ser que não, o dela não houve, o que a gente tem que frisar aqui é que embora aconteça o erro que aconteceu, a forma que foi, foi a saída que ela viu de fazer a avaliação primária, que a gente chama que é quando a gente chega e avalia a cena, faz a avaliação primária, o jeito que ela viu mais rápido de fazer essa avaliação primária foi fazendo o rolamento da maneira inadequada, mas logo depois ela já viu que estava errado e já partiu para o controle de sangramento. Muito bem, em relação a essa profissional que teve esse procedimento ou que cometeu esse erro lá, eu tenho certeza absoluta que vocês vão saber lidar com isso sabe, com muita com muita categoria, né, porque profissional também não pode ser sacrificado também por um erro, todo mundo. Ela é uma excelente profissional. Pronto, excelente, eu confio muito no trabalho dela. Espero que isso seja reconhecido e que ela, sabe, faça a sua reciclagem, que dê tudo certo e que dá tudo certo e que ela continue prestando um bom serviço aí para a população. E inclusive queria só enaltecer também que o SAMU acerta muito, né, assim, a equipe faz muitos atendimentos, né, a gente tem hoje em paz. Aliás, o SAMU não pode errar, né? É, exatamente, o Eric brinca que o SAMU... Porque a esperança nossa é que o SAMU não erra, porque eu vou estar doente amanhã, tá com problema de saúde, com alguma coisa, ou eu vou... Saúde não pode ter erro, né? O Eric brinca que o SAMU não tolera pato. E pato nada mais ou menos, anda mais ou menos, voa mais ou menos, né, SAMU não pode. SAMU tem que ser profissional de ponta. Então, assim, só reconhecer também as equipes, que quando acontece um evento como esse, a equipe inteira fica triste. Hoje o SAMU estava... a equipe de luto, né, porque a gente não gosta de ver o colega, né, errando, sendo exposto. E, assim, a gente faz hoje só empatos, em média, 29 atendimentos por dia, né, aumentou, antes era em torno de 23, nós passamos para 29. Regionalmente, são 60, 64 ocorrências por dia. E, assim, com muito sucesso, muitas vidas sendo salvas, né? Então, eu quero aqui, né, agradecendo a equipe, né, em nome de nós, né, agradecendo toda a equipe de todas as bases. Olha, eu só quero destacar mais uma vez a transparência de vocês com o que vocês estão tratando esse tipo de coisa, o meu reconhecimento aqui e eu desejo que todo órgão público proceda desse jeito, o nosso relacionamento seria muito melhor, o relacionamento com a população seria muito melhor, né? De qualquer forma, tá feito aí, o espaço foi aberto e sempre que vocês precisarem desse espaço, nosso programa tá inteiramente à disposição de vocês, viu, Cássia? Obrigado, 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 Camila, obrigado, Eric. Obrigado. Vamos treinar o pessoal lá. Vamos, se é com a gente lá. Um abraço pra vocês. Um abraço. Tá aí explicado e a gente espera que esse assunto cesse todo esse questionamento aí na rede social pra gente não ficar, sabe, falando coisas que podem, inclusive, atrapalhar, né? Você tem intolerância à lactose e ainda se priva de alguns alimentos? Então se prepare que a Copatos tem uma linha feita especialmente pra você. Consuma os derivados do leite sem preocupação. A Copatos tem a melhor mussarela zero lactose na versão barra e além do requeijão, iogurte de morango e o leite fermentado. Não se prive. Se alimente de forma saudável, saborosa e segura com a Copatos que sempre pensa em você. Copatos, sempre presente. No dia 19 mostramos a participação do Shell aqui no quadro Você, o Repórter. Ele reclamava de um mato no terreno da Algar, lá na localidade de Areado, lá no distrito de Areado. Como estamos vendo aí nessas imagens, né? E ele fala aí que a casinha estava sumida e tal, eu nem via a casinha lá da Algar. E o Shell volta aqui, porque essa reclamação teve efeito. O resultado no quadro Você é o Repórter. Põe na tela. Alô, Gui Boaventura. Olha, o quadro Você é o Repórter. Gui Boaventura falou, a água parou, rapaz. Olha aí, essa parte aqui é da rua Marciano Mariana Mota e diz respeito à prefeitura. Tá bom, olha que mata gal danado. Mas quando você falou aí, olha só o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O grupo Algar Telecom mandou a equipe aqui, ó, e arrumou, mas ficou um xodozinho isso aqui, ó. Você viu que antes não dava pra ver a casinha, né? Agora já dá pra ver perfeitamente. Tinha ninho de cobra aqui, ninho de galinha, em alguns lugares nem cortou, porque tem ninho de galinha, né? Chocando, né? E agora das cobras sim, isso vai resolver o problema. Tá aí, ó, situação dramática, realmente. Agora a par da prefeitura tem que fazer alguma coisa, que olha, a agitação já ocupou quase toda a rua. Esse é o nosso jornalismo de resultado. a gente coloca as coisas aqui, faz a reclamação, traz uma reclamação, um desconforto da população pra ela ser atendida dentro do seu direito. E as pessoas não pedem nada além daquilo que tem direito. Então, aí, o nosso agradecimento ao Algar Telecom que foi lá e fez aquilo que a população lá daquele local lá pediu. o Padre Ariado pediu, né? Obrigado, obrigado ao Shell pela sua participação sempre produtiva aqui também, viu, Shell? Um abraço. Quando a gente pensa em exame laboratorial, a gente pensa em conforto, qualidade e, claro, em obter a melhor qualidade em resultados. E quem oferece os melhores resultados cresce. Isso o Unilab sempre ofereceu, mas agora esse carinho, cuidado e atenção diferenciados que você já conhece em um novo espaço, está num novo espaço de presente para a população de Patos de Minas. Para você se sentir em casa, em pouco mais de três anos de existência, o Unilab já conta com sua sétima unidade e agora sua terceira aqui em Patos de Minas. Conheça a nova sede do laboratório Unilab na Avenida Padre Almir 309 lá no Sobradinho. São instalações novinhas, super modernas e com muito conforto para proporcionar um atendimento mais ágil, personalizado e humanizado para você e para a sua família. O endereço e os telefones estão na tela da sua televisão. De portas abertas para cuidar de você e dos seus resultados. Unilab, o resultado é Unimed. Um homem de 24 anos foi preso na última sexta-feira. Ele é suspeito de crime de tortura. A prisão faz parte da segunda fase da Operação Vicinos, desencadeada pela Polícia Civil em fevereiro e abril deste ano. A repórter Paula Mota traz mais informações. Põe na tela. O objetivo da segunda fase da Operação Vicinos, desencadeada pela Polícia Civil de Minas Gerais, foi identificar e localizar um dos suspeitos de cometer crime de extorsão e tortura no dia 16 de fevereiro deste ano. Depois de um trabalho intenso da Polícia Civil e Polícia Militar, esse suspeito, um homem de 34 anos, foi localizado e conduzido para a delegacia em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. O doutor Érico Rodovalho, delegado do Departamento de Danos contra o Patrimônio e Tóxicos e Entorpecentes, conversou com a nossa equipe sobre o desenrolar desta operação. A Polícia Civil vem deflagrando a Operação Vice nos empatos de Minas no combate ao tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida. Em uma primeira fase foram cumpridos mais de 20 mandados de busca e apreensão, sendo vários alvos que vêm comandando o tráfico de drogas naquela região da cidade. Durante essas diligências, aportou informação de um usuário que teria deslocado até um desses imóveis investigados na primeira fase, que teria permanecido lá por mais de um dia consumindo drogas. Ele teria, nesse período, gastado todo o seu dinheiro que ele estava em posse e, como continuou usando drogas, os traficantes somente deixaram ele sair de lá após o pagamento de uma quantia de dois mil reais. Ocorre que ele não tinha esse dinheiro naquele momento e, então, ele passou a procurar pelo seu genitor para que ele pudesse oferir esse dinheiro que estava sendo exigido pelos traficantes. Após pegar o dinheiro no banco, o genitor do usuário efetuou o pagamento para os traficantes que somente assim devolveram, como com o resgate sendo pago, devolveram o usuário o qual, durante esse período que esteve nas mãos dos traficantes, teria sido brutalmente torturado e agredido com pancadas de marretadas, martelos pelo seu corpo, sendo a região das pernas, braços, a face e, após essas agressões e o pagamento do resgate, ele foi liberado. a partir daí, ele foi acionado o SAMU, o SAMU constatou as suas lesões em várias partes do corpo, ele foi submetido ao exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal da Polícia Civil e também constatado várias lesões e fraturas em seu corpo decorrentes dessas agressões e as diligências da Polícia Civil foram no sentido de identificar quem são esses traficantes que fizeram essas práticas de extorsão e de tortura. Um deles já foi identificado, a Polícia Civil representou pela sua prisão preventiva, o que foi acatado pelo Poder Judiciário e Ministério Público e, durante esse feriado, ele foi abordado pela Polícia Militar e foi dado cumprimento, então, ao seu mandado de prisão. Quanto aos demais investigados, a Polícia Civil segue em diligência para tentar identificar quem são esses indivíduos. é importante frisar que esse indivíduo preso é um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas naquela região e que vinha aterrorizando aquela sociedade de bem a qual era ameaçada. Nós tivemos testemunhas que sofreram com armas em sua face, então, ele tinha um comportamento muito violento no sentido de manter o tráfico de drogas naquela região. Então, a Polícia Civil retirando esse indivíduo de circulação acredita que é um duro golpe nesse núcleo criminoso que a Operação Vício segue combatendo e os demais comparsas e colaboradores serão alvos de outras ações durante o transcurso. aí, passo o dado pela Polícia Civil, vai fechando o ciclo, o trabalho da Polícia Civil vai fechando o ciclo aqui. E esse aí é mais um tento que puxou a Polícia Investigativa, a Polícia Civil. Prendeu esse rapaz agora, gente, eu vou falar, vou dar um recado aqui, eu tenho um recado aqui importante a respeito dos crimes que estão acontecendo, eu estou vendo aqui pessoas que estão mandando mensagens para cá e é um assunto que eu quero falar ainda hoje aqui no nosso programa para depois a gente abordar isso aí com quem de direito, principalmente com a Polícia Militar. é muito mais um pedido de socorro do pessoal lá do bairro do Pizolá, do bairro Quebec. O Ciclobre de Quereipatos é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Alto Paranaíba, sendo uma das mais expressivas do Brasil. 35 anos de história trabalhando para atender as necessidades de forma personalizada para cada cooperado com rapidez, ética e profissionalismo. mais que produtos e serviços diferenciados, o Ciclobre de Quereipatos cuida dos seus negócios de forma justa para aumentar as suas conquistas, principalmente as conquistas de patrimônio financeiro. Ciclobre de Quereipatos, somos hoje a cooperativa do futuro? Já já a gente fala disso aí. Olha, só para a gente programar para amanhã, né? um pedido de socorro aqui, a pessoa está participando, peço socorro aqui para o Quebec, eu não queria que falasse o meu nome e tal, aí ao vivo, não porque a gente tem medo de represária e precisa ter medo mesmo, mas a população do bairro está toda com medo, cidadão de bem com ele, eu mesmo estou arrumando para sair da minha casa, que é o meu sonho e mais, queríamos que tivesse um posto policial no nosso bairro, um apelo dos moradores do bairro lá, Quebec. Quando o Gui for falar de novo outro crime, se você puder complementar que a população do bairro quer apenas segurança, aí anda dando tiro de manhã na hora que as crianças vão para escola, passa um motoqueiro dando tiro, isso é um absurdo e é mesmo, é um absurdo isso está acontecendo lá no bairro Quebec, então a gente vai falar desse assunto com a polícia militar, tá, vamos tratar desse assunto aí com a polícia militar, que é a polícia preventiva, na hora da escola, o pessoal dando tiro lá para cima, um absurdo um negócio desse, né, corrida e outras atividades físicas marcaram a inauguração da revitalização da lagoa da orla da lagoa grande promovida pela unimed põe aí na tela pode rodar as obras de revitalização da orla da lagoa grande contam com um vasto rearranjo dos canteiros e jardins instalações de novos bancos parquinhos e áreas para atividades físicas para a inauguração realizada pela unimed que adotou o espaço público por meio do projeto viva patos foi realizada uma corrida de 5 km ao redor da orla estamos muito felizes com a participação de toda a população e eu como presidente não poderia deixar de participar dessa corrida foi difícil foi duro mas consegui presidente da diretoria executiva da unimed patos de minas Anderson Afonso participou da corrida e conta sobre o processo de adoção do espaço público quando nos foi apresentado o projeto viva patos a primeira coisa que nós pensamos foi nós queremos a lagoa por quê? porque nós podemos trazer para cá várias atividades montamos a calistenia tem a academia do idoso o parquinho para as crianças nós temos o programa que é 60 mais lá da unimed onde convidamos todas as pessoas acima de 60 anos para a prática de atividade física então nós como nosso objetivo é promover a saúde nós queríamos esse espaço e ficou muito bonito estamos muito felizes a lagoa está linda e contamos com toda a população agora para nos ajudar a conservar e preservar a população como você disse vai ser crucial na manutenção da segurança da limpeza de tudo aqui sem a ajuda da população não vai ser possível firmamos pedimos o apoio maior da polícia militar ou colocar mais câmeras no projeto olho vivo mas a população vai ter que nos ajudar por favor membro do conselho de administração da unimed Eduardo Atanabe conta que a ideia é que a orla da lagoa se torne sinônimo de prática esportiva e saúde a maior finalidade de a gente participar do projeto Viva Pates é preocupado com essa mudança de hábito em trazer melhoria para a qualidade de vida da população a unimed fez um projeto muito bonito para a lagoa grande e teve essa sacada de fazer junto com a prefeitura hoje a reinauguração junto da corrida da unimed a gente tem ainda alguns detalhes a serem melhorados aqui as obras vão continuar aí por umas três semanas mas hoje já a inauguração apesar de que ainda faltam alguns detalhes mas a população não deixou de usar o espaço em nenhum momento a gente percebe que é um espaço que a população não abre mão de jeito nenhum então é aqui que a gente tem que investir mais e mais vamos manter esse espaço agora com mais câmeras de vídeo monitoramento com a parceria da polícia militar com as visitas da secretaria de desenvolvimento social que são diárias as pessoas que de repente possam estar em situação de dificuldade quem está em situação de dificuldade é uma coisa quem está praticando crime é outra aí a polícia vai entrar em ação com esse vídeo monitoramento que é feito aí a polícia que vê essas imagens em parceria com a empresa terceirizada que faz esse monitoramento junto da polícia então é é um trabalho diário que a gente vai ter aqui e não vamos desistir de nenhum espaço do município milhares de patenses participaram para prestigiar a corrida e conhecerem as novas instalações acreditamos que seja o maior cartão postal de patos e a gente vê também que vários familiares vêm até aqui então é importante vir aqui desfrutar de um ambiente agradável seguro limpo e também além da revitalização da orla o prefeito já nos garantiu que a praça do mercado vai ser revitalizada a rodoviária vai ser revitalizada então todo o entorno vai ganhar com isso com o apoio da prefeitura e da polícia militar o local também terá segurança reforçada deixar muito claro que a gente reconhece e agradece muito a Unimed pelo seu compromisso com o bem-estar social compromisso com a coletividade investimento alto aqui na Lagoa Grande a gente tem certeza de que nunca aconteceu isso no município programa de adoção várias prefeituras tem isso não é novidade mas são 15 milhões de reais mais ou menos de recursos privados que a gente conseguiu em parceria levar para o Mocambo para a Lagoa vai ter na Lagoinha vai ter na Praça do Rosário vai ter no Balão da Vox antigo lá na Praça Champanhar em vários locais que estão sendo revitalizados nesse padrão aqui de jardinagem toda trocada bancos lixeiras novas iluminação em LED parquinho aparelhos de ginástica está muito bacana de acompanhar muito bem parabéns aí a Unimed por essa atitude parabéns ao programa feito aí pela prefeitura que abre essa possibilidade do comércio dos empresários das empresas de Patos de Minas além do imposto que pagam fazer mais alguma coisa também pela cidade muito bacana isso aí apresentação do nosso Moçambique de Patos de Minas do Quilombo do Ambrósio aqui na cidade lá na cidade de Brasília isso foi ontem lá na cidade de Brasília aliás anteontem dia 22 bacana está aí o pessoal está aí conduzidos os moçambiqueiros pela mãe jura aí na frente liderando esse grupo mas é Patos de Minas levando a sua cultura para o Brasil e o mundo bacana levanta o sonho um pouquinho deixa eu ver você nota que é muito jovem tem muito jovem envolvido aí com essa tradição muito bacana parabéns aí aos moçambiqueiros do quilombo do Ambrósio aqui de Patos de Minas é só isso Danayanda podemos ir embora não hein muito bem obrigado pelo carinho da sua audiência por hoje é só mas amanhã tem mais amanhã nós estaremos aqui meio dia esperando você obrigado pelo carinho boa tarde tchau até a próxima gui até a próxima gui tchau